O que está no ar, o seu dever de ir lá? Foi realizado na manhã desta segunda-feira, no auditório Tomé Soares, no IFRN Campos de Jucâmara, a segunda conferência municipal, com o tema, quem muda a cidade somos nós, reforma urbana já. O trânsito e o mau uso do passeio público às calçadas foram temas da segunda conferência. Reforma urbana já. É uma promoção da Prefeitura Municipal de Jucâmara, do governo do senhor, a relação do Tavis, do Tê Araújo, através das secretarias municipais, do trabalho, habitação e assistência social e da administração. A referida conferência terá como eixos temáticos os seguintes. Eixo 1. Política de incentivo à implantação de instrumento de promoção da função social da propriedade, sob a responsabilidade da assistente social Ilana e da psicóloga Eixo 2. Eixo 2. Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano. Assistente Social. é Dilsa Bezerra. Eixo 4. instrumento de política de integração intersetorial e territorial. soma a responsabilidade de Pedro Alvão. a mobilidade, como foi colocada aqui a questão do trânsito. Uma cidade como João Câmara, ainda considerada pequena, mas já existem problemas humanos cruciais. O problema da violência, a ocupação dos nossos espaços, tudo isso, nós precisamos abordar para que, em um período, talvez, curto, a gente possa ter soluções. E através do Ministério das Cidades, através do governo federal, que possa garantir, acima de tudo, a execução dessa melhoria urbana. Então, esse momento de conferência é o momento da discussão, é o momento da proposta para levar a conferência estadual, para levar a conferência nacional e fazer, quem sabe, ouvir as prioridades do nosso município. Quem compete cuidar das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade à assistência social? Não compete a política pública. Então, por isso, tem um sistema nacional de assistência social. Para cuidar de quê? Já foi dito aqui por Marcos, os deficientes, físico ou visual, para cuidar das pessoas que estão na gravidez da pessoa pobre, desempregada. Aquela criança precisa ter alimento e ter cuidado. Então, como a família não teve condição financeira, cabe à sociedade, né? Na verdade, o idoso que não teve estrutura para ter uma família estruturada. Então, as pessoas que estão em vulnerabilidade, a quem compete cuidar delas? Compete ao conjunto da sociedade, para isso, parte dos impostos, para construir o sistema e implementar a política. Então, em qualquer... Na segurança pública também tem uma política, né? Que tem ações integradas na União dos Estados e nos municípios. Como esses outros tempos que nós estamos falando aqui, assistência social, saúde, educação, segurança pública e aí vai, né? Se a política de desenvolvimento vão, ela cuida da cidade. E depois de iniciar as coisas, só para ouvir. E mais jovem, as jovens são os índios de mulher. Mais jovem, as jovens são os índios de mulher. O resto é movimento de guerra, só para fazer o trato, só vem ali, ó. Joga com fora, o trato é o meu lugar, o trabalho só para a cultura e o corpo é a gravidade. Vamos todos, todos, e fazer o trato é direito. Joga! 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 Participado da conferência, o prefeito Vavá e membros do Governo Municipal. vereadores, conselho tutelar, educadores, pastores evangélicos e outros segmentos da comunidade. Termina aqui a edição do TV Agendão de hoje. Agradecemos aos internautas e você pode ver essa matéria a qualquer instante no seu agendão.com.br.